Depois de 90 horas de espera, aponta a audiência, só isso para ouvir, perder, pedir a nada. Estão chegando na velocidade, levando o suor de recheio, porque quer ser responsável pela entrega dos suprimentos, inclusive nas áreas. Estou com eles agora a ponto. Os mantimentos, eu não vejo as corpos, frias, a língua, a língua, a vegetação, pouco... O temporal aumenta a tabela nova capital pernambucana, mais do que o dobro da média. Bastante calor e temporete, mas com o grupo, diz que a operação de retirada conversa, e aí peros com... O Tribunal Funcional Federal da Segunda Muita Passa, o comum em uma...